Olá amigos, estamos na estação ecológica Juré Itatins, no rio Itinguinha, e eu e o Eduardo aí, né Eduardo? Isso, Antônio. O que você achou aí do rio? Espetacular, sem palavras. Isso é um espetáculo. Vai Eduardo aí no remo, capricha aí meu chapa, cuidado comigo aí. Ai meu Deus, eu dei uma molhada na Antônio agora. Tchau, tchau. Andando aqui no rio Itinguinha. O negócio está bravo aqui, lindo aqui o rio Itinguinha, na Juré Itatins. Vai descendo o rio Itinguinha.